Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente tá aqui na nova atualização do PKXD, né, Jaqueline? É verdade, Up Boy. Viu como é que ela tá incrível? Eles fizeram uma grande reformulação nessa ilha, Jaqueline. Só que no vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito diferente de tudo que a gente já fez, Jaqueline. É, Up Boy? Então me conta que eu tô super curiosa. Você conhece aquela brincadeira, o chão é lava? Sim, conheço. Então, hoje no PKXD, Jaqueline finge que todo chão é lava. A gente vai ter que pular por cima de todas as construções do PKXD sem pisar no chão. Meu Deus, Up Boy? Olha só, essa ilha enorme. Não vai dar certo isso. Não, Jaqueline, mas é pra poder dar certo. A gente vai poder usar uns itens novos que tem aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Na atualização Next Level, Jaqueline, chegou esse item aqui, por exemplo, ó. Que são vários balõezinhos e quando você aperta, você sai voando. Ah, interessante. Ih, gostei da ideia. Vai, escolhe um item novo aí. Além desse balão, também tem outros. Por exemplo, tem um, Jaqueline, que é um negócio tipo um guarda-chuva. Mas ele também sai voando. É verdade, Up Boy. Super combina comigo. Eu adoro. Ih, olha, Up Boy. Gostei. Você tá lá no alto, Jaqueline. Então, não vai poder usar armadura, não pode usar super pulo, não pode usar bug, mas vai poder usar esses itens, beleza? Tudo bem. Ô, Jaqueline, só que olha só. Tem muitas construções aqui. Será que a gente vai conseguir passar em todas? Tá aí uma boa pergunta, Up Boy. Eu te desafio. Tá bom, Jaqueline, ó. Pra lá, eu acho que parece ser um roteiro bom. Só que aqui embaixo, Jaqueline, tem a parte da praia, que é a parte nova, né? Eu acho que eu já vou descer aqui pra já pisar em cima daquela lojinha. Direto lá no quiosque? É, eu vou tentar ir direto pro quiosque, Jaqueline, ó. Ah, vai ser de boa. É só ter paciência e ter uma boa mira, Jaqueline. Caramba, Up Boy. Então tô indo atrás de você. Pode ver, Jaqueline. Pode ver que deu certo. Consegui pisar certinho aqui em cima da árvore. Tô chegando. E agora, Up Boy? Ué, pisa aí, Jaqueline. Daqui agora a gente tem que dar um jeito de voltar. Eita, Lelê. Ó, Jaqueline, deixa eu tentar fazer o seguinte. Será que eu consigo ir pra cima daquele palco? Ah, eu acho que dá sim, Up Boy. Ele é baixinho. Então, pera aí, Jaqueline. Eu vou tentar aqui, ó. Mandei o primeiro. Ih, Jaqueline, também. Ah, vai dar, vai dar. Deu bom, Jaqueline. Pode vir. Caraca, foi uma ótima estratégia. Nossa, foi mais difícil que eu pensava, Up Boy. Quase que eu caí. É, só que agora daqui, Jaqueline. Pra ir de volta pra cima daquela árvore não vai dar. Eu acho que a gente vai ter que tentar ir direto pra aquela escola. Nossa, você é longe. É, Jaqueline, vai correndo. Pisa bem na pontinha. Mas cuidado pra não cair no chão, porque o chão é lava, Jaqueline. Meu Deus do céu. Lá vou eu, Up Boy. Ai, Jaqueline, boa sorte. Tô de olho em você aqui, ó. Você saiu bem. Tá indo bem alto. Ai, meu Deus. Ai, consegui. Boa, Jaqueline. Boa. Agora é minha... Ai, caramba, Jaqueline. Eu fui dar espaço aqui e quase que eu caí. Nossa, é difícil, Up Boy. Cuidado. Ai, vamos lá, Jaqueline. Tomara que eu consiga também, ó. Pera aí, eu não posso bater nessa parte aqui. Ai, Jaqueline, eu tô meio longe. Não vai dar, vai dar. Ai, consegui, Jaqueline. Deu certo. Foi na pontinha também, né? É, agora se liga, Jaqueline. A gente já veio pra escola, já veio também pro palco, já veio pra aquela lojinha, pra essa árvore. Agora a gente tem que seguir aqui, ó. E ir pra aquele letreiro novo do PKXD. É tão bonito, né, Up Boy? É, esse aqui vai ser fácil, Jaqueline. Pode vir de boa que dá tranquilo. Já tô chegando, Up Boy. Pera aí que meu mundo ficou de noite e eu não tô enxergando, é nada. Já tô indo. Vem, Jaqueline, vem que eu tô te esperando porque o próximo passo vai ser ir pro robozão. E eu tô meio preocupado porque o robozão parece que tá meio longe, Jaqueline. Não, não dá não, Up Boy, não dá. Eu acho que a gente vai perder vida nessa. Ai, pera aí, Jaqueline, deixa eu tentar ver aqui. Eu vou pular bem no cantinho. Ó, tô indo bem, Jaqueline. Talvez eu consiga. Ai, tô chegando, tô chegando. Ai, Jaqueline, ai. Ai, eu bati no braço. Ah, Jaqueline, pera aí. Eu caí nessa parte aqui, mas aqui não é chão. Ah, Up Boy, é verdade. Não tem graminha. Tem um altinho aí, né? Exatamente, Jaqueline. A lava tá ali embaixo, então valeu. A gente não se queimou caindo aqui. A gente se deu bem, hein? É, a gente se deu bem em parte, Up Boy, porque a gente levou uma abraçadona do robozão na nossa cara. É, Jaqueline, então vamos esclarecer pra galera, ó. Essa parte de grama é lava, aquela parte de asfalto é lava. Deixa eu ver o que mais. Ah, lá naquela ilha do aniversário, que a grama também é de outra cor, também é tudo lava, né? Uhum. Então, beleza, Jaqueline. Agora a gente consegue subir de verdade no robozão pra cumprir mais esse desafio. Tô chegando. Tá, beleza. Agora eu vou pra essa parte aqui de cima. Ah, Jaqueline, aqui tem a caixa secreta. Vou aproveitar e vou pegar logo, tá bom? Ah, você não pegou ainda não, menino? Não, Jaqueline. Tô jogando pela primeira vez nessa atualização. Então garante aí a sua geminha. Ó, peguei uma gema só, Jaqueline? Caramba, podia ser um pouquinho mais, hein? É, Fico, deve ter mais caixas, Up Boy. Ah, em breve vai ter mais caixa. Entendi, Jaqueline. Você entende bem disso, né? Agora, Jaqueline, fica ligada aqui, ó, porque a gente tem que pensar em qual outra construção que a gente vai subir logo aqui na sequência. Mas tá meio longe. Não tem construção, Up Boy. A gente tem que fazer aí um pit stop em alguma árvore. É, eu acho que eu vou fazer isso, Jaqueline. Eu vou mirar lá naquele pet shop, mas vou tentar parar em alguma árvore antes, beleza? Tudo bem. Ó, então eu já tô voando. Deixa eu ver aqui, Jaqueline. Tem... Ó, tem uma... Ai, meu Deus do céu, calma, eu vou pegar essa árvore aqui. Eu ia mirar na outra, mas aí desisti, Jaqueline. Fiquei com medo. Eu tô com medo também. E agora, Up Boy? Vou nessa ou vou na outra, hein? É, eu acho que dessa daqui... Ah, Jaqueline, eu vou vir nessa, como eu já acabei de cair, né? E eu vou parar ainda numa outra árvore antes de chegar no pet shop. Tá bom, eu tô indo também pra essa daí, ó. Beleza, Jaqueline, você acabou chegando aqui certinho junto comigo. E agora, Jaqueline, eu tenho que chegar nessa outra árvore aqui. Ai, Jaqueline, eu não sei se vai dar. Meu Deus do céu, Jaqueline, acho que eu vou cair no chão. Ai, não. Ai, consegui, Jaqueline, peguei na pontinha. É difícil, hein? Cuidado. Ai, você me deixou nervosa agora, Up Boy. Será que eu consigo? Ai, Jaqueline, tem que pegar bem na pontinha, hein? Ai, ai, ai. Já chega pulando, Jaqueline, já chega pulando. Ah, não, Jaqueline, você se quebrou toda aí na lava. Ai, 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 tá pegando fogo. Tá pegando fogo, Up Boy, tá pegando fogo, Up Boy. Pula aí, Jaqueline, sobe no pet shop. Pois é, Up Boy. Ai, meu Deus, levei uma linguada aqui, Up Boy. Ó, então até agora você já perdeu uma vida, hein? Poxa vida. É, poxa vida, perdeu a vida, Jaqueline. Eu tô tomando linguada também, hein? Ó, consegui finalmente subir no topo do pet shop. E daqui, Jaqueline, eu vou tentar ir lá pro salão de beleza. Será que vai dar? Hum, é, eu acho que dá, Up Boy. Ai, ai, Jaqueline, deu um aqui. Ah, Jaqueline, eu apertei o botão e não funcionou e tô me queimando todo aqui embaixo também. Ih, Up Boy, ficou empatado. É, me dei mal, Jaqueline, mas aí foi por causa do bug, não foi por causa que eu mandei mal, né? Sei, Up Boy, sei. Tá, eu vou tentar de novo, Jaqueline, se liga, ó. Meu Deus, o cachorro me derrubou, Up Boy, quase que eu me queimo de novo. Ó, Jaqueline, eu tô de olho em você, hein, mas eu já consegui vir pro negócio do salão. Já tô chegando nas construções dessa ilha aqui, Jaqueline. Pera aí, Up Boy, que eu tô tentando voltar pro cachorro, mas tá difícil. Finalmente, hein, Jaqueline, demorou pra caramba. Pois é, Up Boy, tô até suando aqui de tanto esforço. É, mas fica preparada porque ainda faltam várias construções pra gente subir, hein. Eu já vou tentar chegar ali, ó, naquele negócio da concessionária de carros. Ih, dá pra ir direto? Acho que dá, né? Eu não sei se eu vou arriscar não, Jaqueline, eu acho que eu vou parar em cima dessa placa aqui, ó. Parei nessa placa e daqui eu tenho certeza que consigo chegar. Mas, Up Boy, tem a parte da rampa. É, isso é verdade, Jaqueline, mas é que eu quis vir direto. Pronto, ó, eu consegui pegar aqui, ó, o caminho vermelho, tô chegando. Ah, você tá subindo pela rampa, né, malandrinha? Hum, hum. Ó, Jaqueline, nessa parte aqui dessa ilha, tá faltando só a pizzaria. E logo depois a gente vai pra parte da ilha do aniversário. Mas antes, Jaqueline, eu queria pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Porque o like ajuda muito a divulgar nosso conteúdo aqui no YouTube, não é isso? É isso mesmo, galerinha. Aperta o like e se inscreve no canal do Up Boy pra acompanhar conteúdos assim. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal e também no canal da Jaqueline. Vai você na frente, Jaqueline, tenta ir lá pra pizzaria. Acho que vai ser fácil. Hum, é, não é tão fácil não, Up Boy. Ai, tô com medo, tô com medo. E lá vou eu. Eita, Jaqueline, você foi bem alto. Acho que vai dar, hein. E aí, tá chegando? Deu, deu certo, Up Boy. Ah, beleza. Pior caso, Jaqueline, eu poderia subir aqui em cima nessa parte aqui, né? Mas acho que nem vai precisar. Eu vou fazer direto igual você fez. Vem, Up Boy. Já apertei e eu já tô chegando agora. Essa parte aqui, Jaqueline, eu tô achando que vai ser bem difícil. Porque aquela outra ilha fica muito longe. Tem que ir direto pra lá agora? Eu não tô vendo nenhum outro jeito de a gente chegar naquela ilha, Jaqueline. Eu vou tentar sair voando aqui direto. Vamos ver se vai dar certo? Vamos sim, Up Boy. Ai, eu tô com medo. Acho que eu vou queimar meus pezinhos de novo. Ó, eu tô indo. Ih, Jaqueline, não vou conseguir chegar na árvore. Eu vou cair aqui no chão. Vou cair de... Não, pera. Ai, Jaqueline, olha só onde é que eu caí. Eu caí nessa parte cinza, não caí na parte rosa. Ah, é no cimento. Acho que vale, né? É, Jaqueline, não sei. É, então vamos fazer assim, ó. Esse cantinho aqui não é lava. A parte de lava é aquela parte ali do meio, tá bom? Tudo bem. Então eu tô chegando aí, hein? Tá, Jaqueline, vem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair andando por esse cantinho aqui, ó. Com cuidado pra não cair. Ai! E também pra não pisar na lava, né, Jaqueline? É, não pode. Ali na graminha rosa não pode. É isso aí. Essa é porque, na verdade, isso aqui é como se fosse a grama da outra ilha, né? Isso mesmo. Tá, então pera aí, Jaqueline. Eu tenho que dar um jeito de subir aqui em algum lugar? Então eu tô dando essa volta aqui. Ah, deixa eu ver, Jaqueline. Deve ter alguma árvore ali na frente. Acho que eu vou tentar sair voando aqui pra ver se eu acho uma árvore. Hum, boa ideia, Up Boy. Ah, tem uma rosa ali em cima. Já vi. Tá, Jaqueline, eu vou sair voando aqui e vamos ver se vai dar certo. Tô voando. Meu Deus do céu. Ai, não, não. Não, não. Jaqueline, acabei indo pra uma outra árvore, mas funcionou. Meu Deus do céu, Up Boy. Ih! Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Voltei pro cinza, Up Boy. Você tentou voar e não conseguiu, Jaqueline. Tô vendo. Vem pra essa que eu tô, que é mais fácil. Ai, tá bom, Up Boy. Pera aí que eu subi no arco aqui. Ah, achei você agora, Up Boy. Ah, se você tá aí no arco, você já pode subir direto lá pra casa fliperama, Jaqueline. Ai, Up Boy, já vim pra onde você tá. Tá bom, Jaqueline, tô te esperando. Beleza. Agora sim, desse lugar a gente vai conseguir subir na casa fliperama, Jaqueline. Já tô indo. Beleza, cheguei no teto certinho, Jaqueline. Funcionou. Deu certo, Up Boy. E agora vamos pra casa do Admin. Vai você na frente. Ah, essa aqui tá moleza, Up Boy. Pois é, por isso que eu falei pra você ir na frente, Aqueline, porque essa tá fácil. E daqui a gente já consegue ir pro Castelo do Ninda direto também, né? Já tô indo. Ai, caramba, Jaqueline, apertei o negócio não funcionou. Agora que deu certo. Quase que eu caí. Ih, Up Boy, você tá muito noob. Eu, Jaqueline, caramba, eu fiquei em cima da bandeira. E dá, Up Boy? É, tô descobrindo agora, Jaqueline, nem sabia. Agora eu tenho que ir pular lá pro bolo, Jaqueline, mas eu quero ficar bem no cantinho aqui, ó, nessa parte bem alta aqui, ó, que acho que daqui vai ser mais fácil. Pulei, Jaqueline, tô indo pro bolo, deixa eu ver, ó, acho que eu consegui, agora no pulinho mesmo, ah, não, achei que no pulinho fosse, tá, então vamos usando o balão mesmo, Jaqueline, tem que subir lá no alto. Ai, Up Boy, vou tentar. Consegui chegar aqui na vela, Jaqueline, deu certo. Ih, Up Boy, eu tô caindo. É, mas eu fui lá e já caí, mas já tá valendo, né, Jaqueline? Tá certo. E agora? Hum, tá gostoso esse bolo, hein, Up Boy? A gente tá pra caranou o bolo, Jaqueline. Vou ficar todo melado. Ah, meu Deus do céu, quase que eu caí, Jaqueline, meu Deus, eu fui pular e vim pro outro lado do bolo. E agora eu vou tentar pular em cima daquele portal ali, Jaqueline, será que eu consigo? Ah, dá sim, Up Boy, moleza. É, só não posso errar a minha mira aqui, ai, meu Deus do céu, Jaqueline. Ah, não é possível, Jaqueline, eu ca... Peraí, Jaqueline, eu tô em cima do portal, só que na parte de dentro. Ai, Up Boy, que malandrinho, quero ver eu sair daí agora. É, agora eu fiquei meio complicado aqui, Jaqueline, não sei nem pra onde que eu vou. Você tá onde? Eu tô em cima do portal. Tá, eu vou tentar subir no portal, Jaqueline, é onde você tá? Peraí, ai, 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 caramba, Jaqueline, eu tô me enrolando todo aqui, pera, Jaqueline, calma, ai, ai, meu Deus do céu, caramba, Jaqueline. Ai, meu Deus, que susto, Up Boy. Pronto, consegui, nem acredito, que complicação. Eu acho que não dá pra subir no topo não, Up Boy. Tá, não importa se a gente subiu lá, porque agora a gente já tá aqui, só que, Jaqueline, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, Jaqueline. Que notícia, Up Boy. Ainda tá faltando uma construção que vai ser a mais difícil de todas, Jaqueline. Hum, é aquele unicórnio? Que nada de unicórnio, unicórnio é construção, unicórnio é pet, Jaqueline. Tá faltando, é a torre do PKXD lá na outra ilha. Meu Deus, mas ele é muito alto, Up Boy. A gente vai ter que dar um jeito, senão a gente não vai conseguir zerar esse vídeo, Jaqueline. É verdade, Up Boy pra tudo tem um jeito. É, eu tô com uma ideia aqui, Jaqueline, me segue, ó. Primeiro a gente sai voando aqui, ó, e eu vou tentar parar em cima dessa árvore aqui, ó, que fica perto dessas argolas, Jaqueline. Ai, quase que não deu, Jaqueline, mas consegui. Tá, eu vim pra árvore de trás, Up Boy, fui na garantia. É, você mandou bem, Jaqueline, eu arrisquei demais. Agora, Jaqueline, eu vou fazer assim, ó, eu vou subir aqui e vou parar em cima desses arcos aqui, ó. Pronto, parei aqui. E eu consigo me garantir, porque eu não tô me queimando, hein. Tá certo, por enquanto tá tranquilo. Agora, Jaqueline, olha o que eu vou fazer. Eu vou sair voando aqui, ó, usando esses balões, e vou parar em cima desse arco. Ai, será que vai dar, Jaqueline? Tá meio longe, hein. Ai, meu Deus, Up Boy! Consegui, Jaqueline, deu certo. Vem pra cá você também. Já tô indo. Ué, Jaqueline, não tô... Ah, agora que você tá voando aqui pra mim, beleza. Você tá chegando. Ai, Jaqueline, cuidado pra você não cair e se queimar todo, hein, lá na lava. Ai, Jaqueline, você perdeu mais uma vida, caiu na lava. Ah, não. Ah, não. Vem cá, Jaqueline, sobe aqui em cima. Sorte sua que são três vidas, né? Ai, meu Deus, eu tô na última, Up Boy! Agora você não pode perder mais, Jaqueline. Agora, Jaqueline, presta atenção no que eu vou te explicar. A torre fica lá do outro lado, mas aqui, ó, tem um negócio daquele de jogar a gente lá pro alto. Então eu vou tentar usar isso pra poder jogar a gente lá na torre. Será que vai funcionar? Ih, excelente ideia. Ai, meu Deus, eu não sei, Up Boy, agora eu tô nervosa. Tá, eu vou tentar aqui, Jaqueline, ó. Primeira coisa, eu pulo aqui. Aí eu ligo o meu negócio. E agora eu tenho que sair andando muito forte, Jaqueline. Olha a altura que eu vi, Jaqueline, eu tô muito alto. Nossa Senhora do PK-XD, Up Boy, como assim? Caramba, eu tô praticamente voando no universo do PK-XD, Jaqueline. Uau, Up Boy arrasou, menino. Ó, eu já tô caindo e eu não tenho certeza se vai dar pra chegar nessa torre, Jaqueline. Será que vai dar? Ai, não sei, Up Boy, nem sei se eu consigo. Ai, Jaqueline, eu acho que vai dar. Olha, Jaqueline, eu acho que eu já tô mais ou menos em cima dela. Deixa eu ver. Ah, Jaqueline, consegui cumprir a missão, agora só falta você. Ai, vou tentar, Up Boy, boa sorte pra mim. Você tá voando, Jaqueline? Ai, meu Deus, tô, Up Boy, eu tô nervosa. Aqui na minha tela você não tá aparecendo, quem tá nervoso sou eu, Jaqueline. Ué, eu virei um mosquitinho? Você deve tá muito pequititinha. Pera, deixa eu chegar mais pro lado de cá, Jaqueline. Eu vou ficar olhando pra cima pra ver se eu te acho. Ai, meu Deus do céu, Up Boy, não sei se eu vou conseguir, Up Boy. Você tá voando muito alto, Jaqueline? Tô, Up Boy, eu tô descendo agora, bem pertinho da torre. Cadê você, Jaqueline? Eu não tô te vendo de jeito nenhum aqui. Você vai aparecer de repente atrás de mim, vai me dar um susto. Ah, tô te vendo, Jaqueline. Deu certo, conseguimos. Caramba, nem acredito, Up Boy, que emoção. Não queimei meu pé dessa vez, consegui sair vitoriosa. É, Jaqueline, agora eu quero saber da galera o que eles acharam desse vídeo. O chão é lava na nova ilha do PKXD. Foi muito maneiro, né? Foi muito divertido, Up Boy. Eu adorei essa brincadeira, quero fazer mais vezes. Ai, Jaqueline, eu me amarrei demais. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau.